Perfumei Eu até peguei uma cor, tô com o corpo todo bronzeado Seja do jeito que for, eu te juro meu amor Se quiser voltar, tá perdoado Fui a pé a Salvador, de joelho ao Redentor Pra ver nosso amor abençoado Nosso lar se enfeitou, a esperança germinou Ah, tem muita flor pra todo lado Pra curar a minha dor, procurei um bom doutor Me mandou beijar teu beijo mais molhado Seja do jeito que for, eu te juro meu amor Se quiser voltar, tá perdoado E se voltar, te dou café pra eliminar com cafunê Pra deixar teu dia mais gostoso Pode almoçar, quem quiser me repetir Te dou colher Faz daquele jeito carinhoso Deixa pintar, acardecer, só brincar de se esconder Tarde, chuva, eu fico mais fogosa E vai ficando pro jantar Tu vai ver, só pode esperar Que a noite será maravilhosa Pererê, fui a pé ação